Então você conseguiu, traíra. Não vou esconder o que fiz, mas também não tô me gabando. Só tô tentando ficar vivo da melhor forma que eu sei. Vá dizer aos seus heróis. Espero que tenham encontrado a sujeira que procuravam. Só saiba que há muito em jogo. Não vão me deter. Vários tentaram. Eles tão... Bem, tão mortos agora.